Adoro! Hoje é dia de receita do seguidor que veio lá do Grupo Família Salto de Flor. Bolo de laranja molhadinho e super fofo. Coloque no liquidificador dois ovos, óleo, duas laranjas do tipo pera, o açúcar, bata muito bem até perceber que já está bem homogêneo. Coloque o líquido em uma tigela e adicione duas xícaras de farinha de trigo aos poucos, mexendo até desempelotar. Gente, a minha xícara tem 200 ml, beleza? Por fim, coloque uma colher de sopa de fermento em pó. Leve para uma forma untada e enfarinhada e ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Enquanto o bolo está assando, a gente pode ir fazendo a calda. Eu utilizei o suco de duas laranjas e meia xícara de açúcar. Levei ao micro-ondas por 5 minutos, mexendo de vez em quando. O bolo já está pronto. Olha que lindo que ele fica. E nós vamos furar com um garfo mesmo e colocar a caldinha de laranja. Vai deixar ele super úmido. Essa foi a receita que a Thaís Santos Moreira colocou no grupo Família Salto de Flor. E olha, a Quilitude fez o maior sucesso. Não sobrou nenhum pedacinho. Thaís, nota 5 para você. 5 estrelas. Obrigada pela receita. Eu fico por aqui. Um beijo, tchau!